Olá, amigos do canal Raízes do Nordeste, mais uma das nossas graças aqui do canal. Já peço que deixe seu like, você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, tá bom? Ative o sininho das notificações e bora pro vídeo. Pessoal, hoje eu vou falar sobre essa galinha de raça garnizena, uma galinha de porto pequeno, olha. É uma galinha de porto pequeno, você vê que os pés deles são pequenos, ó, dá pra ver aqui, ó, pela minha mão, ó, tá vendo? E eu quero falar dessa galinha porque eu tive uma experiência com ela, com a raça dela e eu não tive bom resultado, né? Ela é ótima pra pôr, sim, mas os ovos são pequenos, né? Então você, pra você pegar um ovo da grande e comparar com o dela aqui, você tem que botar dois ovos dela pra dar, pra comparar com o da galinha comum, a caipinha, né? Então, essa galinha aqui, pra mim, comercializar ela, eu já não tive bom também resultado, porque é uma galinha que, por ser ela pequena, você quando abate ela, você vai passar pro cliente, você tem que ir, o preço dela é muito baixo. Uma galinha dessa, no máximo, pega 10 reais, né? Então, eu não posso pegar mais do que 10 reais numa galinha dessa. Então, pra mim, não tive bom proveito, bom resultado. É uma galinha de enfeite, né? Pra quem quer criar, eu preciso de uma pra quem mora na cidade. E não tem espaço, você pode criar essa raça, porque ela é poedeira, ela é boa, ela tem uma ótima postura, ela choca. Mas, já é uma galinha de enfeite, uma galinha pra cidade. Já pra caipira, você quiser criar só, você cria algumas, mas pra abate, como eu faço, o cliente pede, encomenda. Eu já não tive bom, porque é muito barato essa galinha, entendeu? E a alimentação dela é normal, é a mesma galinha, só muda porque ela é pequena, entendeu? E ela é econômica, ela come pouco, sim, mas tudo dela é pequeno. A gacargue dela, você vai matar uma dessa, você tem que matar mais de uma. E o ovo dela é pequeno, você, comparado com o da caipira, normal, você tem que botar dois ovos dela pra dar um da grande, da galinha caipira. É uma galinha um pouco arisca também, ela tá aqui, assim, até calma, mas é uma galinha arisca. E vou aproximar ela pra vocês verem, ó. Ela é linda, dá pra criar em viveiro, você que mora na cidade, não tem espaço, você pode criar ela em viveiro, cria um casal ou dois, ou duas galinhas e um galo. E dá pra produzir um ovo, né, pra se alimentar pro próprio consumo. E é isso, pessoal. Agradeço até a vocês que assistiram o vídeo até aqui, peço que compartilha, tá bom, pessoal, os nossos vídeos. Não deixem de se inscrever no nosso canal. E essa é a raça de galinha garnizê. Fica aí pra vocês, tá bom? Tchau, tchau.